E a nossa equipe conversou com algumas dessas pessoas que fizeram essa manifestação hoje pela manhã na frente da Prefeitura de Rio Preto. Eles têm, inclusive, decisões judiciais que garantem o fornecimento dos produtos que são fundamentais para o controle da glicemia. Só que isso não tem sido respeitado. 5.380 reais. Esse é o custo por mês só em materiais para fazer funcionar a bomba que aplica insulina. Fora a medicação. Tudo deveria ser fornecido pelo governo do estado. Eu disse deveria porque há anos crianças e adultos com diabetes não recebem os insumos necessários em Rio Preto. O que torna o dia a dia uma luta, principalmente para as crianças. Eu estava lá fazendo os exercícios e do lado desmaiei. Eu senti fraqueza, comecei a passar mal e desmaiei. A Alessandra, mãe do Gabriel, junto com outras mães e portadores da doença, possuem decisões judiciais que obrigam o estado a fornecer os insumos. Mas nesse caso a justiça não sai do papel, porque o kit que é necessário para o funcionamento da bomba nunca vem completo. Agora em outubro eu entrei e falei com o meu advogado, falei, querido, não consigo receber meus acessórios, a minha insulina, eu não sei mais o que fazer. Eu recebi uma vez só o kit completo, desde o ano passado e desde dezembro eu não consigo receber nada. Essa bomba de insulina libera a medicação aos poucos, conforme a necessidade do paciente, o que garante o maior controle da doença. Quando falta o catéter ou algum outro insumo, para não ficar sem a insulina, o Gabriel precisa usar a medicação de uma outra forma. Hoje, por ter que furar muitas vezes o dedo, ele deixa de comer para não tomar insulina e furar o dedinho, onde ele passa mal. Então ele não está tendo uma vida normal de uma criança. Diabetes é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e exige um controle bem rígido. Cada paciente se adapta melhor a um tipo de tratamento. Por isso, quando essa rotina é alterada, pode trazer sim grandes prejuízos para a vida da pessoa. Os pacientes que não estão usando mais a bomba por falta de insumos, eles têm que conversar com os médicos para que seja readequado as doses de insulina e os tipos de insulina que devem ser usados. Os pacientes que já estão em uso de bomba, eles já usavam essa forma através de caneta e na grande maioria das vezes esses pacientes não eram bem controlados. E isso pode trazer uma piora do controle glicêmico. Enquanto faltam insumos, crianças e adultos diabéticos dependem de grupos formados na internet para doação do material. Uma corrente para garantir a vida que deveria ser protegida pelo Estado. Cadê a verba? Cadê o juiz? Cadê o promotor? Sabe? Alguém tem que fazer alguma coisa por nós. Eu não quero que meu filho morra por causa disso. É uma situação complicadíssima, né? Bom, sobre esse assunto, a Direção Regional da Saúde disse que a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica realiza o planejamento rotineiro da demanda de insulinas e itens para diabéticos. Porém, algumas situações, como atraso por parte de fornecedores na entrega dos produtos, podem impactar no atendimento. O órgão afirmou ainda que os insumos e insulinas utilizados pelos pacientes mostrados na nossa reportagem já foram comprados.